A arte de ser uma arte oriental, o Brasil provou para o mundo o que entende do assunto. Um dos responsáveis por este feito foi o ícone Aurélio Miguel, que em 88, nos Jogos de Seul, conquistou o primeiro ouro olímpico. Uma medalha que mudou a mentalidade do judô brasileiro. Há pouco mais de um mês para o início dos Jogos Pan-Americanos, as escolinhas de esporte se tornaram grandes atrativos para os jovens. Essa época do Pan agora, para nós está sendo muito importante. Os jovens vêm nos procurando para se inscreverem no nosso grupo de judô, na nossa equipe de judô, principalmente por conta da parceria, né? Nosso padrinho Leandro, que é uma pessoa maravilhosa e tem nos auxiliado bastante na divulgação do esporte aqui na nossa cidade. Eles enxergam no Leandro uma pessoa simples como eles são também, e eles enxergam a possibilidade de serem campeões. Toda vez que o padrinho Leandro Guilheiro aparece para lutar com a criançada do Projeto Gepom, é sempre a mesma festa. O que eu posso ajudar com a minha experiência no judô, é... para fazer com que essa criançada continue evoluindo, continue tendo gosto pela modalidade, eu procuro ajudar da melhor forma possível. E não é que eles ficam mesmo motivados? O que você quer fazer quando você crescer? Ele é lutador de judô em goleão. A gente aprende mais a brigada de golpe e a gente faz mais golpes. Campeão mundial, o judoca Leandro Guilheiro é uma das promessas para a medalha neste PAN 2007. E para alcançar esse objetivo, a dedicação é rigorosa, tanto em relação aos treinos, quanto à alimentação. Leandro, é rigoroso mesmo a alimentação? É rigoroso. Eu, assim, em geral, não sou muito disciplinado com alimentação. Mas agora que está chegando perto de uma competição importante, eu estou seguindo uma dieta que foi dada pelas nutricionistas da Confederação Brasileira de Judô. Então, cada detalhezinho é importante no alto rendimento, né? Então, como eu quero estar bem lá nos Jogos Pan-Americanos, até esses detalhezinhos como alimentação, a gente tem que tomar cuidado. Dona Regina é responsável pelos catápios do filho. E confessa pra gente que, assim como todos os mortais, Leandro também quebra a dieta. O que não pode faltar na mesa do Leandro? Sorvete. Sorvete. Ele adora sorvete. Ele acaba de comer, se não tiver um docinho, mãe, não tem um docinho? Ele precisa comer o docinho. Então é sorvete e chocolate. A dedicação fez com que Leandro conquistasse diversos títulos, desde que iniciou sua carreira aos seis anos de idade. Um ano antes, o Aurélio Miguel tinha sido campeão olímpico nas Olimpíadas de Seul. Então, ainda tinha... Se eu não me engano, foi a única medalha de ouro que o Brasil teve naqueles Jogos. Então, ainda ele estava muito na mídia. Isso também ajudou a dar uma impulsionada, assim, a continuar. Então, eu vi ele na televisão, eu queria fazer os golpes iguais. E eu acredito que não só eu, mas todo mundo que está na seleção brasileira hoje, a grande maioria, é dessa geração. Viu o Aurélio Miguel sendo campeão olímpico. Então, essa geração vitoriosa, que é a geração de hoje do judô, foi impulsionada, certamente, pelo Aurélio Miguel. No quarto, ficam expostos os diversos troféus e medalhas que ganhou ao longo dos 17 anos de judô. E cada prêmio... Uma história para contar. Então, minha primeira medalha é essa daqui, que é uma... Essa quadradinha pequenininha aqui. Foi uma competição na escola, uma competição do grupo de escolas de onde eu iniciei. É marcante, porque é a primeira competição, é a primeira vez que eu senti estresse, senti aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo. Então, é bem marcante, assim. Então, eu lembro dela e depois eu já não lembro da segunda medalha, é engraçado. Em Atenas, você ganhou bronze, né? Você tem aí ela também? Tenho, tenho a medalha aqui. E para você, o que significou ela? Ah, foi um... Acho que representou o trabalho de muito tempo, de muitos anos, desde lá dos seis anos, porque, apesar de eu ser pequenininho, eu com seis, sete anos, eu já comecei a me esforçar muito, a tentar melhorar. Eu já contava nos dedos quando eu poderia ir para os Jogos Olímpicos, isso muito cedo. E lá na Olimpíada eu estava com uma fratura na mão e estava com uma lesão no quadril, que eu precisava operar, fazer o doce dos dias. Então, além dessa superação de anos, assim, de evolução, da família, estar comprometida também, técnico, preparador físico, enfim, uma série de pessoas. O dia foi bem longo, assim, eu fiz sete lutas em Atenas e quando acabou, assim, me deu um alívio muito grande. Até dei um grito de alívio, assim, acho que não foi nem de alegria, foi de alívio. E aí, depois que as horas vão passando, você vai acabando, vendo que você ganhou uma medalha na Olimpíada, que é uma coisa que muito atleta sonha e aconteceu com você. Então, é uma coisa bem legal, que não fica na minha cabeça todo dia, mas quando eu preciso recordar de alguma coisa positiva, é a primeira ideia, o primeiro pensamento que vem, é os Jogos Olímpicos. Com certeza, uma vitória inesquecível. O objetivo agora é conquistar medalha no PAN 2007. O judô é um esporte que ele é vitorioso, é o único esporte que traz medalhas desde as Olimpíadas de 84. Então, todo mundo já tem essa expectativa de que o judô vai trazer muitas medalhas, muitas medalhas de ouro. Então, a gente tem que fazer por onde essa expectativa, todo mundo cobra por ser medalhista olímpico também. Mas eu estou confiante de que eu vou fazer uma boa participação lá. E se eu conseguir botar no tatame tudo aquilo que eu treinei, tudo aquilo que eu vim me esforçando ao longo dos anos, eu acredito que eu vou ter um resultado muito legal. Boa sorte, Leandro. Boa sorte, Brasil. São os nossos atletas, os nossos jovens, levando o nome do Brasil para o tatame, para os gramados, para as quadras, para as pistas. O Brasil vai fazer bonito nos Jogos Pan-Americanos que vem aí, inclusive no pódio aqui do Hoje em Dia, no nosso quadro de medalhas. E aí E aí